Música Eu não escuto não, mas o demidão a raiva da bexiga preta viu?! Tu tá com o filho da onda? É o que homem?! Até que eu mando tu patacurar essa porra dessa folha rapaz? Que estresse é esse?! Tu vai sempre me passar do meio h modo? Pronto! Olha, vamos embora, pô, carregar o vaso da lenha, viu? Foi, vaso, bora. Três dias, partindo no lenha sozinho, que eu vou chamar tu, tu não vai que nem a bexiga. Vai, cuide, cuide. E olha, traga um milho lá, viu, pra gente assar na fogueira, eu vou fazer uns como uma. Eu vou trazer, eu vou trazer mais essa conversa, rapaz. Bora, deixa de conversa. Deixa a pavagem, deixa a pavagem, vai buscar, que você também tem pé, minha filha. Oxi, mais filha mesmo, pô. Vaso, bora, tchau. Se mulher pra pedir que sua bexiga, rapaz, só sabe pedir. Agora, a coelhinha do que o caba quer dar um negocinho, ela não quer, ela não quer, velho. Só sabe pedir que minha bexiga. Já terminei de varrer o terreiro, agora eu vou dar uma escolherinha nesse feijão. Que aquele homem do jeito de sair estressado, se ele chegar em casa e não tiver almoço pronto. Eita tirada de lenha danada, viu? E o pior que todo ano eu só faço minha fogueirinha lá no Baio de São Inácio, porque lá é melhor lá, né, pra juntar mais gente, né? Agora, bocada, sabe o que é? Eu carregar essa lenha nas costas toda minha lá passinha, porque eu já tô ficando aqui com ovo que não aguenta. O donado de sério foi vender uma carroza com burro, com tudo, rapaz. Aí me ferrou todinho aquele donado. Mas, eita tuia de lenha bonita, viu? Eita, meu Deus do céu, o ano passado eu fiz a fogueira grande. Mas esse ano vai ser mais grande ainda. Isso aqui no meio, aqui que eu quero levar lá no caminho já tem dois modinhos de lenha reforçados. Eita, foste, veio a portadeira da foste. Eita, foste, um... Vou ver, sou... Ai, seu Deus, oxê, mãe, pia. Dar as torres em paz lá, pá. Eu roubei ele o ano passado e esse ano eu tô roubando de novo com o corsozinho mesmo. E se o dono chegar aqui, ele não tá nem doido, homi. Ai, doido, homi. Oxe, vai. Vai dar aqui, ó. Eita, moleque, pia pra ali, ó. Dona do parque não tem manha. Tá, jogado de bola da bexiga, mas se fosse filho meu. Mas o que fazer, donada? Se Deus quiser, eu vou ver se eu abro hoje pra apurar um dinheirinho que tudo fechado aqui, meu Deus. Aí fica o negócio ruim, sem ninguém apurar dinheiro, sem nada. Mas daqui a pouco eu dou uma abridinha, porque pra freguesia chegar, hoje o dia de São João, aí a coisa vai ficar boa mesmo, viu? Eita, meu senhor São João, terminei sua fogueira, viu? Eita, fogueira grande, bonita. Sabe aí, não apareceu um pra me ajudar. Eita que o cabo e a tenente pata de pegado, né, rapaz? Botaria pra vir lá do belo jardim, andando de pé, fazer uma ronda aqui pro Eraçá. Pior que o povo aqui não sabe que não pode aglomerar a gente. Mas eu tô ouvindo um barulho ali, eu acho que é, ou é no bar, e hoje é dia de São João, ou é pra ali no campo, algum canto é, eu vou lá, vou onde é. Eu gosto muito de São João, mas se solta a bomba, eu pego ela na hora, homi. Eita, meu Deus do céu, olha. Essa ficou da hora, viu? Graças a Deus, mais um ano cumpri minha promessa de fazer minha fogueirinha. Agora eu vou dizer uma coisa, Margarida não foi mulher divina me ajudar, me botar um pau em cima da fogueira, não, homi. É, um limãozinho aí, já tirei, pra o pessoal tomar uma, porque o limão com a pinga tá servindo pra essa doença que tá aparecendo. Ainda não vi um bebo aí, adoecer, chupa o limão e toma pinga. Vou arrumar uma pessoa pra tirar a fogueira, que é a tradição daqui, eu não vou ficar sem a fogueira, de jeito nenhum, tem que arrumar uma pessoa. É noite de sanjão, tá quase da voce no dia, é madrugada e não chegou quem eu queria. Terminei minha fogueira em homenagem a São João, porque toda a missão derrota daqueles são doentão. Eu fico muito animado quando chega o São João. Eita, alegria, viu? Alegria demais, mano. Dá uma pausinha pela aqui pra ver se ela pega fogo. Agora eu vou botar fogo nela lá em cima, porque se botar aqui embaixo tá errado. Agora aqui tá bocado, hein? Ai, doido, mano. Oxê, o que foi tiro? Eu escutei que foi tiro, acho que ele foi de batir na assa. Vou lá, vou ver o que foi que aconteceu, mano. Que moquinho, mas faça isso não com o pai de biô, você não sabe, rapaz? Eu acho que eu vi um tiro lá fora, não sei se é bomba, né? E aí do São João vai ver uma bombinha que tá soltando. Eu tô escutando uma zoada. E é de tiro? Não sei se é bomba, não sei se é revólver, só quero que não vim pra cá. Minha cara agora feita, seu filho. Vai ser revólver. Ai, engraçado, tu não vim ajudar a fazer a fogueira. Ai tu vem dar tiro no meu pé, tu sabe que vai ter revólver de bomba, rapaz. Oi, fica aí agora. Tá vendo que tá fogueira com tudo, rapaz. Porque se vir vai dar fim. E se vir, Rufino vai dizer só. Vou fazer um feitiço que não tem revólver que dispare de jeito nenhum. E se for bomba, eu quero uns quatro que eu soltar aqui na fogueira. Será possível uma coisa dessa, rapaz? Eu não me ensatou, bicho, nórrendo. Ô, compatível. Eu vou ter revólver de bomba, rapaz. Me espetando aqui, rapaz. Não, eu vou ter revólver de fogueira aqui, rapaz. Eu vou ter revólver de fogueira aqui, rapaz. Que confuso não dá molestar essa aqui, rapaz. Ignora essa dele, Margari. Eu vou ter revólver de bomba aqui, rapaz. Que ignorante o quê? Mas tu também é muito ignorante com ele, rapaz. Mas tu tá o quê, Margari? Oxi, vamos ignorar. Esse cara de bonicão, meia pra me ajudar você, hein? Pronto, eu tava cuidando da minha vida. Oxi, mas o quê? Tá reparando pra quê? Tu sabe que... Que isso, rapaz? Que suada é essa aí, rapaz? Viu o seu... Você tá ficando doido, Sachi? Por quê, rapaz? Eu já ouvi os títulos lá de cima, honra. Mas foi o que soltei, foi? Eu não sei, eu sei que você sabe... O fato de estar afimando a primeira ação. O que ele suada aí, vai? O que ele suada aí, vai? O que ele suada aí, pô? Calma, mano. O que ele suada aí, pô? O que ele suada aí, pô? Calma, Sachi. Esse merda, pô, é, pô. Calma, Sachi. Eita! Eu vi uma confusão. Deixa eu te mandar um vasinho, mamãe. Vamos deixar um forradinho, olha, um rodinho aqui, olha. Caiu as pilhas ali, mas eu botei um, já tinha pra pegar. Deixa eles pra aí. Oxi. Ele não tá bravo demais, Deus me livre. Olha. Eu vou ficar aqui esperando o rapaz da lenha, porque todo ano ele passa com tanta carregada de lenha aqui e até agora não passou. Eita, meu Deus, parece que tá... Já tinha até polícia por ali, eu vou fechar, não vou abrir hoje não, meu Deus. Você tá fechando o que, ô? Não, mano, fechando, fechando. Você não vou... Se eu fecher aí, eu tô bombado. E você, eu não abri, hein, rapaz? Olha aí, rapaz, fogueira. Tá barato. Calma, 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 calma. Pra você ver o que é bom aqui, hein, rapaz? Meu Deus, homem. Calma, calma. Calma, 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 calma. Tchau, calma, calma. Eita, é uma riqueza, né? Menino, gostaram do vídeo de hoje? Tu me saiu fogueira de seu cheiro? Menino, eu tô com fogueira grande da bolete, homem. E tu leva aí tua fogueira porque se você é fogueira, não tem coitura não, menino. O efeito do sangue é fogueira. E o forró, né? E o miaçado, hein? Eita, rapaz, é bom demais, homem. Eita, se gostou do vídeo, rapaz, deixa o like aqui e sai espalhando pelo mundo afora, rapaz espalhando aí pro borró aí. Compartilha com os amigos, bota no WhatsApp no Instagram que é uma riqueza, né? é bom demais, homem. E quero avisar vocês também, rapaz, a minha página no Facebook Cinema Nordeste, rapaz, ó, tá na descrição aqui, tem tudo lá, rapaz, tudo em cima de sua turma e as coisas do Nordeste, que o Nordeste tá bonito demais, ó, o sertão. Eita, os vídeos de seu filho e tudo mais, rapaz. Então, clica aqui em Cinema Nordestinho, deixa o teu curtir lá e toma o borró. Eita, e você, uau! Eita, coisa boa! E quero agradecer a todos vocês que vêm seguindo meu canal, mas vão bater 800k e se Deus quiser chegar a um milhão pra não ir puta pegada aí! Eita! 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 Pra te ajudar de vocês tudinho! Valeu, galera! Eita!